O futebol, ele é um jogo de dúvidas, tá? O pessoal pode achar que não, mas o futebol ele é um jogo que quando os dois times entram em campo, independente de quem sejam os dois times, é um jogo muito imprevisível, muita coisa pode acontecer. E eu acho que o mercado de apostas, ele me ensinou muito isso, assim, porque quantas vezes eu entrei numa aposta acreditando que, porra, é impossível isso não bater, porque no final das contas era uma situação que não tinha chegado perto de acontecer, né? E eu ficava muito nessa, de, pô, tentar encontrar certezas, tentar encontrar certezas, e acho que a KTO e o mundo das apostas, ela me ensinou isso, que é improvável a certeza no futebol. É um jogo muito mais do imponderável do que é um jogo que você pode bater na mesa e falar, vai acontecer. E quem te entrega certeza são os caras mais geniais do jogo, porque eu acho que o futebol, ele é um esporte que ele tem muitos gênios, eu acho que tem níveis diferentes de genialidade, mas ele tem muitos gênios, porque, pra mim, é um grande movimento da história do mundo, assim. A gente até debateu recentemente isso no grupo de membros, cara, eu falei, cara, é, que movimento mundial movimenta tanta gente quanto o futebol diariamente? Então, assim, pouquíssimos, pô, talvez nenhum. Então, assim, eu considero o gênio quem consegue levar certeza ao jogo. Eu considero o gênio, o Guardiola, o Guardiola foi um cara que, basicamente, deu certeza que ele brigaria por títulos pros seus clubes. Por isso que ele é tão valorizado. Acho que no Brasil a gente tem essa figura muito no Abel Ferreira, né? Desde que ele chegou, parece que é uma certeza que o Palmeiras vai brigar por títulos. O Flamengo investe tanto dinheiro porque o Arrascaeta te dá mais certezas do que os outros meias, o Everton Ribeiro, o Gabigol. Então, assim, o jogo, ele é feito de certezas. E eu vou falar um negócio pra vocês. O Vitor Roque é uma certeza. O Vitor Roque, ele é o inevitável. Ele é o inevitável. O talento desse garoto, ele é tão grande. E a gente já descreveu de tantas maneiras diferentes aqui o talento do Vitor Roque. Só que eu acho que eu encontrei, talvez, o termo que mais se encaixe pra gente falar de um garoto que, independente de contexto, independente de adversário, independente de campeonato, independente de estádio, ele vai estar lá, levando o perigo, incomodando, em muitos momentos, fazendo gols. E eu acho que tem um ponto legal nessa história porque, cada vez mais, a gente pode expandir o grau de atuação do Vitor Roque. Como assim? O Vitor Roque, quando ele surge, ele é um grande finalizador. E o cara que sofreu muitos pênaltis também, que era um grande mérito dele. Mas agora eu já vejo o Vitor Roque participando mais da construção de jogadas. Eu vejo o Vitor Roque dando mais assistências. Eu vejo o Vitor Roque como um atacante mais completo. Eu vejo o Vitor Roque como um atacante que tem mais capacidade de participar do jogo. Sempre tem aquela pergunta, né? Se você tirar o gol da partida de fulaninho, o que que fica? Cada vez mais, se você tirar os gols da partida do Vitor Roque, fica muita coisa e incomoda muito a defesa adversária. Mas, óbvio, a gente não vai querer tirar os gols das atuações do Vitor Roque porque eu acho que é a cereja do bolo. É um cara que vem contribuindo cada vez mais com o jogo e ele ainda tem um grande volume de gols. E a gente tá falando de um Vitor Roque que talvez viva o seu melhor momento no Atlético porque tem um treinador que entende ele e que faz a máquina atlética, faz o coletivo atlético, de certa forma, girar pra que o Vitor Roque brilhe. O Atlético do Filipão, ele, em muitos momentos, precisava botar o Pablo porque não era um jogo feito pro centroavante. Não era um jogo feito pro ataque. O Atlético do Wesley é um jogo moldado pra frente, é um jogo moldado na ofensividade, é um jogo moldado na agressividade, é um jogo moldado no ataque. E se você pensar no ataque, é impossível você não pensar em Vitor Roque. Então, assim, vai ser muito improvável que o Vitor Roque seja a reserva do Pablo em algum momento. O Pablo, ele era escalado não pela capacidade dele de fazer gols, mas pela capacidade dele de recomposição, pela capacidade dele de disputar bola pelo alto. Assim, alguns vários detalhes que, no final das contas, talvez não tenha que ser a prioridade de um centroavante. Também não tô falando que o centroavante não tem que competir. Mas o Vitor Roque, acho que ele entrega o talento, o imponderável, entrega a certeza também. Porque eu acho que o Vitor Roque, ele entrega a imprevisibilidade e a certeza. E talvez a imprevisibilidade dele é o que gere essa certeza. Porque, assim, a imprevisibilidade, que é um grande ponto de interrogação, é cada vez mais o que o Vitor Roque, ele busca. Como é que eu vou incomodar essa zaga? Como é que eu vou fazer gol nesse adversário? Eu vou chutar? Eu vou de cabeça? Eu vou chutar de longe? Eu vou chutar de direita, de esquerda? Cada vez finaliza melhor com o pé esquerdo? E eu acho que isso faz o Vitor Roque ser uma certeza mais clara que ele vai incomodar. Isso faz o Vitor Roque cada vez ser mais completo e cada vez ser mais inevitável. Porque, para pra pensar comigo, eu sempre me coloco nessa posição de, antes de um jogo, pensar no que vai ser o jogo. E em muitos momentos eu penso, pô, quem vai desequilibrar? E, cara, é unanimidade. Independente se é jogo de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro, independente do adversário, eu penso. O nosso diferencial é o Vitor Roque. Porque é um atacante muito especial, é um finalizador muito especial e cada vez mais um jogador muito especial. Então, eu lembro de um vídeo que eu fiz, um vídeo muito especial, que foi antes da vitória contra o Palmeiras ano passado, no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Que eu falei o seguinte, pô, o Palmeiras é líder absoluto, ganhando de Deus e todo mundo. O que o Atlético tem que o Palmeiras não tem? Vitor Roque. Vitor Roque, acho que isso resume muito o que eu quero dizer pra vocês. Naquele momento, sabe o que aconteceu? O Vitor Roque fez a jogada que acabou gerando pênalti e o Vitor Roque acabou fazendo gol. Então, a minha previsão, ela se mostrou muito certa. A minha previsão se mostrou muito acertada. Nessa temporada, a gente viu expandir algo muito grande no futebol, né? Que foi Erling Haaland, o norueguês. E acho que o norueguês foi um dos grandes casos de certeza. Basicamente, quando você tinha jogo do Manchester City, você tinha gol do cara. Eu acho que a gente tem um... Não vou falar que o Haaland é melhor que o Roque, ou que o Roque é melhor que o Haaland, mas acho que a gente vive um momento parecido disso, de um garoto que tá se colocando na briga pra ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muitos se falaram, ah, nossa, o Tiquinho é o craque do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Tiquinho é o craque, eu não sei se o Tiquinho vai ser o artilheiro. Óbvio, gigantesco tudo que o Tiquinho vem fazer no Botafogo, mas a gente precisa comentar muito o que é o Vitor Roque, né? Porque a gente tá falando de um jogador formado, de um jogador com passagem por clube, que disputa a Liga dos Campeões, jogador que era natural que ele tivesse mais armas que um garoto que tá começando agora, mas é tudo tão equilibrado, tudo tão próximo, que a gente pode até pensar que o Vitor Roque, ele tá na frente, enfim. É difícil falar do Vitor Roque, cara. É difícil falar do Vitor Roque porque, de certa maneira, bate... A gente tá falando que o Vitor Roque é o inevitável contra defesas adversárias, mas já ameaçou, basicamente, todas as defesas do futebol brasileiro, mas a saída dele é inevitável também. E despedidas, pra mim, são sempre péssimas. Eu odeio fins de ciclo, sabe? Eu acho que fins de ciclo... Beleza que eles sempre geram recomeços, mas... Sempre me fazem emocionar. E, assim... Eu juro que eu tô um pouco emocionado pensando na saída do Roque. O privilégio que foi acompanhar o Roque nesse período, que ainda vai ser durante algum tempo. A gente vai ver esse cara na tela da ESPN, né? Que é quem transmite futebol europeu. Na tela da HBO, que é quem transmite Liga dos Campeões. E a gente vai lembrar de momentos como esse, da expectativa de ver esse cara em campo, da expectativa de ver esse cara desequilibrando. O Vitor Roque... Assim, ele é um bonito capítulo da história atlética, velho. História atlética, pra mim, é lindíssima a história atlética. Desde 1995 ela é brilhante. Mas a história atlética, ela também precisa de grandes caras pra contarem ela, né? E o Vitor Roque é um desses grandes caras que vão contar a história atlética. A gente tem um cara que, inclusive, tá ali atrás, tal de Fernandinho, que ele engrandece muito a história do Atlético. O Bruno Guimarães engrandece muito a história do Atlético. O Vitor Roque é um cara desse. Vai sair do Atlético pra ganhar o mundo como esses caras, como o Fernandinho já ganhou, como o Bruno tá ganhando, e como o Roque certamente vai ganhar. É uma certeza que eu tenho. É uma certeza grande, grande, grande que eu tenho. E aí Obrigado.